Entre os dias 6 e 8 de maio, ocorreu a SIC 2019, semana de integração dos calouros no Departamento de Computação, no auditório do DECOMP. O evento, que já se tornou uma tradição, procura apresentar aos calouros o corpo docente, a administração e a entidade estudantil que os representa, o CalICOMP. Além disso, foram expostos os caminhos extra-acadêmicos que os estudantes poderão trilhar na UFES. Convidadas em empresas de software, empreendedores locais, alunas que promovem ações para as mulheres na computação, entre outros palestrantes. Rogério Patrício Chagas Nascimento, professor do departamento, contou para a TV UFES a importância do evento. A SIC, semana de integração dos calouros do DECOMP, tem como principal objetivo acalorar os novos estudantes. Fazer com que eles tenham o pensamento, o sentimento de pertencimento daqui da universidade e de conhecimento do que a universidade pode oferecer e o que eles podem aproveitar da nossa universidade pública e gratuita. Então, a gente aproveita e apresenta a todos os professores, os grupos de pesquisa, os principais projetos que eles podem desenvolver junto com a empresa Júnior, que é a soft team orientada por professores do departamento. Também com projetos de iniciação científica e de extensão, mas principalmente com ações que só são feitas aqui no departamento de computação. Então, a gente gosta muito de falar para eles, por exemplo, para participarem da maratona de programação que ocorre anualmente, que a gente realiza junto com a Sociedade Brasileira de Computação e também com a Olimpíada Brasileira de Informática, que a gente faz com todas as escolas públicas e privadas do ensino fundamental e também com alunos da graduação. José Luciano e Sani Marques, calouros dos cursos de Ciências da Computação e Engenharia da Computação, falaram sobre as suas expectativas para a área. Eu olho bastante para frente, aumento a minha capacidade de desenvolvimento, aprender bastante coisa também e me formar um bom profissional na área. Tanto na área que eu escolher, tanto na área geral da computação, porque computação é uma área muito extensa, tem muitas possibilidades. Eu já tenho até uma expectativa para o futuro, que é seguir na área de desenvolvimento virtual e na de inteligência virtual, inteligência artificial. Eu acho que é bem legal a semana, porque ela deixa bem claro quais são as propostas do curso, quais são as coisas que a gente pode fazer para melhorar nosso desempenho. Então, eu acho muito esclarecedor, muito bom. Fiquei bem empolgada. O pró-reitor de graduação, Dito Mainar, que marcou presença no evento, também destacou a relevância desse acolhimento. Ele dá um toque mais humano a esse primeiro momento que os nossos alunos estão vivendo na universidade. A vida na universidade é uma vida, na verdade, de transformação. É um momento em que os alunos acabam entrando em contato com um universo diferente, uma estrutura, inclusive de organização didática diferente daqueles que estavam habituados. Ter contato com colegas no começo da semana, ter contato com os professores, receber essa recepção é fundamental para mudar a visão que os alunos têm da universidade como um espaço de frieza.